salve salve galerinha beleza pra quem não me conhece aqui quem fala é gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês hoje um videozinho de minecraft pocket pra eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo com o vídeo que eu disse que ia tá trazendo de minecraft e acabou que eu não tô trazendo a gente tava com um servidor galera no qual a gente tava fazendo as coisinhas de a gente né no qual lá aquele primeiro vídeo foi gravado a gente já tinha encontrado um continente no qual a gente tava levantando a nossa base pra lá a base primária a gente já tinha basicamente desfeito trazendo pra cá e tava faltando só a gente na verdade eu tava só esperando a gente tirar uma montanha que tinha sido do lado da base pra trazer o vídeo pra vocês mostrando da onde a gente saiu e pra onde a gente veio mostrando as coisas que a gente conseguiu fazer mas simplesmente o que aconteceu galera foi que o servidor deu problema e a gente perdeu muita coisa a gente perdeu aí sete dias reais né que a gente vinha jogando direto inclusive a gente tinha arrancado a montanha do lugar e e com um backup que a gente conseguiu recuperar a montanha ainda tava no lugar e muitas outras coisas e outras coisas a gente ficou um pouco chateado mas a gente também de certa forma entende porque é um serviço gratuito de servidor e a gente não tem muito como é reclamar né verdade é essa o que que acontece a gente então agora decidiu alugar um servidor pago a gente alugou esse servidor aqui que a gente tá agora a gente alugou ele por um ano então a gente espera não ter dor de cabeça por pelo menos um ano aí de repente quem sabe até vai ter mas a gente espera de coração que não tenha né o pessoal já começou a jogar aqui tá deixa eu olhar aqui nas estatísticas e aqui já tá no dia 102 então já foi feito algumas coisas né como vocês podem ver basicamente aqui a hortazinha da gente tá feita a gente também fez um estoque de plantação de eucalipto aqui de madeira só uma explicação porque de eucalipto é porque o zero ele teima em fazer a uma casa de madeira branca tá então de eucalipto então a gente fez aqui a plantação né a gente não desculpa eu basicamente não fiz nada eu basicamente quando entrei aqui já tava assim e o pessoal tá aí se esforçando cada dia mais tá aqui a gente tá com a casinha extremamente minúscula mas que cabe as duas três camas né no caso a minha dos área do starbuck um forninho 22 caixotes vocês podem ver umas coisinhas aí já tem alguns alguns minérios um tanto quanto raro né que a gente acabou encontrando né papel azul e redstone golden god e entre outros bom essa aqui é a nossa casinha né ó meu deus as árvores vocês já viram aqui no lado a gente tem uma mina que foi feita bem no improviso mesmo porque a gente encontrou a gente encontrou a gente não mais uma vez lembra da maioria das coisas não fui eu que fiz mas sim o starbuck e o zero tá foi encontrado essa mina aqui né logo do lado de casa na verdade um quenham aqui no qual a gente ai 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 um scale um scale um scale um scale e eu tô com baixo droga bom esse videozinho que é mais pocket só pra mostrar a vocês que a gente quer que estamos fazendo aqui da do minecraft e o que eu queria saber de vocês não é o que eu gravando esse vídeo aqui o que eu queria saber de vocês eu queria saber se se vocês gostaria de ver mais vídeos de minecraft aqui no canal porque já tem meio mundo de de canal aí com minecraft mais a gente no jeitinho louco da gente a gente vai fazendo algumas coisinhas e vocês vão acabar rindo aí então eu queria saber se vocês queriam ver bom todavia eu vou começar a gravar mais né não sei sabem é não tem muito o que a gente fazer minecraft basicamente os vídeos são feitos de jump cut time lapse e para quem não tá acostumado com esses termos é basicamente corte de vídeo e aceleração de tempo e a gente vai fazendo o que a gente pode fazer beleza outra coisa que eu queria dizer para vocês esse vídeo aqui tá sendo lançado no sábado e como vocês puderam ver não saiu o vídeo hoje de duas horas da tarde não tive tempo de gravar mas eu vou gravar ainda o vídeo sim de cru com algumas dicas é só que antes eu preciso dar uma paradinha precisa escrever um roteirozinho para ver como é que eu vou explicar para vocês para não ficar tão redundante como ficou o vídeo anterior do decorrer outra coisa que eu preciso falar para vocês é que agora a gente vai ter que amenizar nos palavrões porque o youtube ele tá é bem assim ele tá fechando o cerco vamos dizer assim para certas coisas e palavrões é uma dela e se for detectado muito palavrão não sei se muito se apenas um outro o vídeo automaticamente já não é monetizado beleza então é isso aí o que eu tenho para falar para vocês é só isso então esse vídeo vai ficando por aqui esse vídeo aqui é mais informativo e se você gostou deixe seu like se você não gostou você deixe seu dislike o importante é que você avali se você não é inscrito no canal você se inscreve aqui embaixo e breve breve a gente vai estar se vendo beleza então